Eu plantei um pé de cita, nasceu um pé de limão Semei a melancia, por azar nasceu melão Aquele pé de tomate já tá dando um pimentão Até o pé de abacate floresceu e deu mamão Pois até no pé de jambu eu já vi nascer vinhão Eu plantei cana caiana, deu toceira de bambu Eu plantei vivo da índia, nasceu um mandacaru Também vi um pé de ameixa carregado de caju O pé de maracujá floresceu e deu chuchu Eu plantei um pé de feira, nasceu um pé de imbu Eu vi um pé de maçã carregadinho de manca E também um marmeleiro carregado de pitanga O pé de jabu de cava já tá dando cajamanca O cipó de São Caetano já tá cheio de moranga O cara de trepadeira deu cipó de jabeca E um pé de malagueta deu pimenta com barim Também um pé de romã carregado de caquim Pois até na laranjeira eu vi um abacaxi Na toceira de taboca tá nascendo o taquari Na ponta de cada vara um azor de lambari Música Música